Muito legal. Carol, dá tempo para a gente fazer mais uma? O que perguntaram lá? Fala para nós lá do Brás. Eu estou aqui com as minhas perguntinhas, mas o que eu quero fazer? Eu quero saber do Brasil. Do Brasil, outras perguntas muito frequentes são aquelas que a gente já abordou várias vezes. Pessoas que estão tentando somente comprar imóveis, mas não vão se mudar para os Estados Unidos. Então, por que é importante eu comprar o imóvel em uma pessoa jurídica e não na física? Mas é tão burocrático a empresa aqui no Brasil, eu não quero essa burocracia lá. Então, realmente as pessoas não conhecem como funciona o nosso sistema. E, mais uma vez, não entende os benefícios de comprar esse imóvel na pessoa jurídica, que vai ajudar e evitar sucessão, bitributação, alíquotas mais baixas de impostos. Então, muita gente participou das minhas palestras, não são pessoas que vão se mudar, mas são pessoas que querem investir aqui nos Estados Unidos, ter uma casa de férias para usar quando puder vir para cá e alugar quando não estiver aqui. Então, é um negócio, o aluguel da casa é um negócio. Então, tem que ser estruturado como tal. Uma estrutura correta, quem são os herdeiros, quem vai ser o responsável por essa atividade comercial, quem vai ser o gestor. Tudo isso a gente tem que definir antes para que a pessoa também não tenha problemas quando vá apresentar a sua declaração aqui. Existe diferença, no modo contábil, de quando é uma casa para eu passear e quando é uma casa para eu alugar? É o tipo de empresa que eu vou abrir diferente? Se você vai comprar uma casa que você não vai alugar, você é um não-residente, mora no Brasil, não vai se mudar para cá. Então, a casa que você vai ficar de férias, você nunca vai alugar, eu não preciso criar essa proteção de pessoa jurídica, porque não vai existir uma operação comercial, porque o aluguel é considerado uma operação comercial. Então, eu posso criar uma outra estrutura menos custosa, o qual a gente coloca a empresa somente no nome de uma empresa, ou offshore, ou em outro local que tenha proteção contra a sucessão, e não preciso criar todos esses níveis de proteção, porque não vai estar sujeito à locação, não vai ter uma atividade comercial. Agora, para alugar o imóvel, você tem que pensar, é risco, como qualquer outra atividade, se acontece alguma coisa com a pessoa na sua casa, tem questão de manutenção, todos os gastos que você vai ter, você realmente vai ter que ter uma contabilidade para pagar menos impostos aqui da forma correta. Então, para ter casa de férias que não vai alugar, uma estrutura é muito mais simples. Uma estrutura para aquele que vai comprar, usar e alugar, a gente queria uma estrutura diferenciada. Legal. Então, eu estou perguntando aqui, existe algum lugar, algum website que você pode ler para ver como funciona a tributação nos Estados Unidos? Existe isso? Existe, sim. Está em inglês, que é o site da Receita Americana. O site da Receita é www.irs.gov. Para aqueles que têm curiosidade de conhecer um pouquinho, podem entrar lá e vão ter informações básicas, informações com nível mais aprofundado, você vai ter que ler leis que existem lá dentro, talvez a lei estadual, junto com a lei federal, mas se vocês tiverem dúvida também, basta entrar em contato com a gente, se tiver alguma dúvida específica, manda um e-mail, se comunica pelo WhatsApp, que você sabe que eu sempre vou estar respondendo. Paula? Obrigada. 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 Obrigada.